Cozinhando no 50... Então, não é normal. Tá desidratando. Tá acontecendo algo estranho a partir de agora, de 4 meses pra cá. É estranho. Eu tô falando porque a gente tá vendo. Tá acontecendo com a gente. Se aconteceu comigo, não vai acontecer com você? Mas não vai acontecer. Eu ainda que cuido bem minha... Como assim, sério? Aqui, eu vou descrever outra vez pra vocês. Aqui nós temos a escrita de livros Cinza da Madeira, que é o terceiro parágrafo. Eu vou descrever isso pra vocês. Pra quem perdeu, eu sempre trago novamente o formativo de adovação natural. Você sempre fazia uma apostila, não troca fora. Eu sei que as vezes se perde e eu trago novamente. E a gente, outra vez... Pra você eu trouxe, mas guarde-se um problema. Vê se faltou um problema. Se faltou um problema, fala que eu faço certo. Mas você tá soltando. Falta um? Então, tá ok. Então, só pra vocês verem o que nós acabamos de falar de adubo natural, vamos falar um dos adubos naturais que eu acabei de citar de brincadeira, a cinza da madeira. Eu já tive um local que eles jogavam fora um tambor de 200 litros. Por semana, os caras jogavam o cesto com o lixeiro. Eles não sabiam. E esse local, gastava-se toda semana, comprava um saco de adubo na casa de agricultura, o adubo que é a base de petróleo que chama 10-10-10, é um adubo químico, 50 reais de saco. Por semana, eles compravam. E jogavam um tambor de 200 litros nos sacos pra jogar no caminhão da prefeitura. Achando que a cinza era lixa. Eles não tinham culpa. Quando eu fui nessa entidade que eu vou lá 3 anos de adubo orientação, ali tem... Pode ser esportivo pra pra mugir 2, 3 vezes atrás na plantação de uva. Eram eles. Em sábado domingo eles fazem 200 pizza. Era um tambor desse por semana. E eu vi que eles estavam andando fora. Primeira vez que eu fui lá e eu vi, não falei nada. Na outra semana eu comecei a explicar. Vamos ler então rapidinho? É um exemplo. O carvão tem pedaços. Preto, não é? Carvão churrasco. Este carvão do churrasco, depois do cerveja churrasco, sobra carvão. Um pedacinho de carvão. Então eu guardo aquilo ali. Quando eu vou fazer um buraco novo pra plantar uma árvore de fruta, esse carvão do churrasco que eu põe numa lata de 18 litros, eu encho ele, é a minha medida, vou naquele buraco que eu abri, 60 por 60 por 60, aquela lata de répte de carvão churrasco que eu uso, eu vou dentro do buraco. No peixeiro de animal, eu uso carvão de churrasco, que é o resto. Por quê? Carvão de churrasco tem uma grande energia para a planta. Ele é orgânico, ele é natural. Quando você fechou o buraco, plantou a tua muda, a mudinha da pequenininha, depois de um ano, a raiz dessa planta já está com um metro, metro e meio de profundidade. A raiz da muda vai chegar naquele carvão daqui a um ano. Aquela lata do carvão que você jogou no fundo. Faz com a gente dele. Faz assim com a tua mão. Viu? Levanta a pressão para a pessoa enxerga. Faz em conta que a tua mão é aquela lata de carvão que nós jogamos no buraco. Aqui está vindo a raiz da uva. Está crescendo a raiz da uva. Olha que a raiz da uva. Ela se apontou em cima do carvão. Está mais perfeito. E aquela raizada vai encobrir aquele carvão por 30 anos. Porque o carvão no churrasco não se dissolve. Ele é uma base de energia para aquela raiz que está se formando o resto da vida. Exatamente. A terra não embaixo fica poroso. porque aquele monte de carvão no fundo deixa a raiz porosa. A raiz entra no meio do carvão em 2, 3 anos. Confundiu como eu falei? Tira o ar. Tira também. Tira também. Tira o ar. Tira o ar. 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 pode ser um ar. o 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 ar. 3 letras na química do Zadu NPK O N É o nitrogênio Na adubação imune Essa é a identidade dele O P O P de palhaço equivale na adubação O adubo pósforo Mas o pósforo é diferente Mas esse P Estão falando de química de adubação O símbolo do pósforo Não é pósforo de acendê-cordão O pósforo de adubação é a letra P NPK O que é o K? É o taço O que acontece na floresta e nas árvores e em todas as plantas do vaso? Eles precisam ter a natureza 3 elementos fundamentais do planeta Terra Diz o pés como pra levar Roura Á scout critica Capim Nó importa o que Precisa ter como alimento para eles Adubo que tem a nitrogênio, que tem a pósfora e que tem a potássia. Para nós seres humanos no Brasil, sabe o que equivale a esses três? Arroz, feijão e fogo frito. Ninguém morre de fome, não. Está claro que eu estou explicando? Então, essas três formas de adubo é o adubo mínimo que qualquer arbusto no mundo, árvore e fruta, precisa para produzir flores. Então, aonde que entra o nitrogênio? O que é o nitrogênio para as árvores? O nitrogênio na árvore, ou na planta, é aquele adubo que vai nascer folha. Folha nasce se tiver nitrogênio. Por isso que, adubo, quem usa só planta verdura, dá para ser folha, uma árvore, alface, normalmente o adubo, para quem só planta alface, é adubo só à base de nitrogênio. Por quê? Folha, alface é uma folha, precisa só de nitrogênio para nascer folha. A alface é folha ou alface é fruta? Não. Então, ele quer só nitrogênio na árvore. Estou continuando, eu não vou concluir vocês. Vamos continuando. O segundo elemento, letra P, é o quê? Fósforo. O fósforo não é o fósforo de acender o fogo. O fósforo é uma rocha, é uma pedra que tem no planeta, que tira a pedra dos fundos do solo, quebra a pedra, entende dos saquinhos e entrega adubo para a planta, a base de fósforo. O fósforo é uma rocha. O que faz o fósforo numa árvore em geral ou numa árvore tigra? Fósforo numa árvore faz com os gatos ficarem mais duros e o fósforo faz a fruta ficar mais carnuda. Quando vocês pegam uma fruta, se falam nunca comer uma maçã gostosa, que calde na boca, que massa boa, porque esse plantador de maçã usou uma boa quantidade de fósforo na árvore da maçã. A fruta fica carnuda, a massa fica boa. Quando vocês compram uma laranja, vocês cortam com a faca no meio e a laranja está louca, sem gosto, busca, porque o plantador da laranja, naquele ano, não quis gastar fósforo na árvore da sal. A laranja fica até a varinheta. Parece um isopor. Então, quando uma fruta, o miolo da fruta não tem carne, quando uma fruta não tem miolo, a gente chama fruta carnuda, que o plantador daquele ano quis economizar um fósforo. Ele não adobou com madeira de fósforo. Qualidade da fruta dele? Um lixo. Um lixo. Muito bem. Então, fósforo da árvore, gás forte, madeira forte e fruta carnuda. Está certo? O nitrogênio mais o quê das árvores do mundo? Da folha. Folha. E agora vamos do potássio e a letra K. O que que faz o potássio? Numa fruta, num legume, num pepino, no carne de uva, na jabuticaba, num pericativo. O que que faz o adulto chamado potássio? Ele dá cor na fruta e doçura na fruta e perfume na fruta. Então, o potássio faz o quê na fruta? Cor bonita, doçura na fruta e aroma gostosa na fruta. Às vezes você compra uma manga numa feira, que aquela semana você compra uma manga. Mas, por santo, o manga não encheia de nada. Ela estava com a casca vermelha, mas não tem de sabor. O produtor de manga colocou no adubo de hidrogênio e fósforo nos pés de manga. Mas ele não quis gastar o potássio. É o cal da doçura. É primo do potássio. Você não é apaixonado. O cal da doçura. Quem não tem o adubo de uma base de potássio, há uma crânio. Você chama crânio? Rodolfo. Parabéns a crânio. Então, bem, você fala sério? Eu não achei a curva base de potássio. Está caro o saco do potássio. O saco do potássio dá R$ 70,00. E está mesmo hoje. Vamos falar, tão graças do potássio que é caro, compra um saco de cal. Põe meio quilo de cal ao redor da floresta. Resolveu o problema do potássio. Música Música